Um paraquedas para agência de viagem é o código de parcelamento. Quando um agente de viagens está lá trabalhando, ele está emitindo um bilhete com cartão de crédito, a companhia aérea, existe um sistema que ela cadastra um código de parcelamento, também chamado de OTATO. Esse código de parcelamentos, a companhia aérea define esse código, cada companhia aérea tem um código diferente. Qualquer tipo de erro que a agência, que o emissor faça, se ele colocou uma vírgula, ou se ele colocou, por exemplo, uma companhia aérea aceita em somente 5 parcelas, mas vamos entender que por um erro ele digitou 10 parcelas. Se ele colocou esse código de parcelamento, o OTATO correto, o sistema GDS já corrige automaticamente.